Não sei se vocês já pararam pra pensar, mas o Alexandre Pantoja, campeão peso mosca do UFC, já venceu o número 1 do ranking 3 vezes e o número 2 do ranking 2 vezes. Ou seja, os Brandons, Moreno e Roival, teoricamente as maiores ameaças ao reinado do brasileiro, já foram decisivamente passados a limpo. A última vitória sobre o Roival no UFC 296 foi por 5 rounds a 0 na opinião de dois jurados, o que viu, mas equilíbrio pontou 4x1 pro brasileiro. E com esses dois fora do caminho, só sobram o Amir Albazi e o Matheus Nicolau pra 2024. O lance é que o Albazi já tem luta marcada contra o Moreno pra fevereiro e o mexicano será bem favorito. E o segundo, o brasileiro, o Nicolau, acabou de perder pro Roival e encontra o angolano Manel Cap no dia 13 de janeiro. Lá na stake, as odds já estão abertas pra esse que é o primeiro fight night de 2024 e o Cap é favorito. Nesse instante, paga 1.48 pra cada real apostado em caso de vitória e o Nicolau paga 2.60. Não é nem pouco favorito. Ah, não citei, mas o Cap também já perdeu pro Pantoja, foi dominado em 2021. Então, o meu ponto é que já em fevereiro, o campeão pode se encontrar num mato sem cachorro danado, tendo que fazer a quarta luta contra o Moreno ou a segunda contra o Cap. Se a gente olhar mais à frente, o quinto do ranking é o Caicara France, que já perdeu pro Moreno e pro Roival. E o sétimo é o Alex Perez, que adivinha só, já perdeu pro Pantoja. Entenderam? A não ser que o iraquiano Albazi surpreenda o Moreno em fevereiro, não há nada muito diferente no caminho do Pantoja pro curto-médio prazo. Os únicos caras que o venceram nos últimos seis anos não estão mais presentes. O Deisson Figueiredo, que subiu pro peso galo, e o Askar Askarov, que meteu o pé do UFC depois de empatar com o Moreno e perder pro Caicara France. Então concluir que o Pantoja pode virar um campeão dominante daqueles que marcam época não é nem um palpite arriscado, é jogar com a lógica. Virar o maior peso mosca da história do UFC já é bem mais complicado, porque ele teria que empatar ou superar as 11 defesas de cinturão do Demetrio Johnson. Teria que fazer três defesas por ano durante três anos pra encostar, e o Pantoja já completa 34 anos em 2024, não sei se dá tempo. Mas ele também tem outra avenida aberta, que na época do Mary Mouse tava fechada, que é a do duplo campeonato. Vai que com um 2024 proveitoso, matando os últimos dissidentes, ou passando a limpo Moreno pela milésima vez, ele consegue uma data com o campeão dos galos. É simples, se o Henry Cerrudo conseguiu vencer lá, por que ele não pode? O Pantoja tem 1,65m de altura e 1,73m de envergadura. O CCC tem 1,63m em ambas as medidas. Se o Shannon O'Malley se sustentar no topo, vencendo, digamos, o Marlon Vera e o próprio Henry Cerrudo, melhor ainda, porque eles têm uma rivalidade estabelecida. Já treinaram juntos. O Pantoja diz que amassou o americano, o O'Malley garante que terminou mal pro brasileiro, disse e me disse. No campo esportivo, a perspectiva é essa, excelente. Quem sabe vir aí top 3 peso por peso, ou até o nosso campeão mais dominante desde o José Aldo. Isso é muita coisa. Então, quando o Pantoja diz na coletiva de imprensa que sonha em virar o novo ídolo do Brasil, eu pergunto, por que não? Notem que devemos receber um pay-per-view por aqui em 2024. Provavelmente o UFC 301 de maio. Aí é barbada. Não precisa ser físico nuclear pra projetar Poitain versus Jamal Hill na luta principal e Pantoja defendendo o cinturão de Colmen. E por mais que ache o Poitain favorito pra reter o cinturão dos meios pesados, sem qualquer dúvida, a minha grana estaria mais segura apostando no Pantoja. Aí é que a gente cai numa questão mais espinhosa. Um campeão peso mosca pode virar celebridade no Brasil? Porque seria algo sem precedentes. Já tivemos um, o Davidson, e não virou. Beleza, foi por pouco tempo, menos de um ano, Pantoja, até pela questão do corte de peso, tem potencial pra ficar mais tempo com os holofotes em cima. Mas aí a gente cai na danada da Blackpill, porque o peso mosca nunca produziu, em toda sua história, uma estrela comercial. Pelo contrário, a categoria já teve muitas vezes próxima da extinção total. Vocês sabem, Demetrio Johnson, aquele que defendeu o cinturão 11 vezes, um dos quatro melhores campeões da história do UFC, acabou trocado pelo Ben Askren, exclamação. Henry Cerrudo, americano, campeão olímpico, venceu esse DJ, subiu de peso, virou duplo campeão e ainda fazia gracinha na internet, se aposentou porque não era valorizado. Depois voltou porque a grana acabou. Será que é porque ainda não apareceu alguém que aliou resultados incontestáveis com personalidade reluzente? Talvez. Pantoja pode ser esse cara? No Brasil, torço muito pra que sim. Nos Estados Unidos, maior mercado consumidor do mundo, sendo brasileiro, sem o inglês como primeiro idioma, é altamente improvável. Porque a real é que essa categoria, uma em que atletas cortam até 20% da massa corporal pra alcançar os 57 quilos, tem historicamente dificuldade pra convencer, engajar o fã médio. Aquele necessário pra furar a bolha, que assiste um, dois eventos do UFC por ano e tem dificuldade de diferenciar jab de direto. Não tá nem aí pro aspecto técnico da coisa. Quer ver sangue escorrendo, corpo caído no chão, gente saindo de maca e similares. Esses nunca vão dar os mesmos créditos a um atleta de 57 quilos que dariam pra um brucutu de 120, ainda que o primeiro seja incrivelmente mais técnico e atlético. Os próprios colegas de profissão não ajudam. Lembro, por exemplo, de Michael Bisping, Israel Adesanya, Nate Diaz, Sean Strickland, entre outros, se referindo a pesos moscas, galos e penas como anões ou crianças. Isso da corda, aquela fantasia maluca do leigo, uma pessoa de estatura e peso normal, será 1,80m e 90kg, bater o olho no Pantoja de 1,65m e achar que por ser maior e mais pesado dá pra encarar. Os esportes de combate até produzem estrelas no peso leve, ali no tamanho médio da população mundial. Agora, no peso mosca e no galo é mais difícil. Demandaria alguém muito especial pra quebrar essa barreira do julgamento físico perante as massas, porque o grosso do público, 90%, nunca pisou numa academia de artes marciais. Não tem a mínima noção do que alguém como o Pantoja é capaz. De novo, torço pra que o Pantoja seja esse cara, mas o meu ponto é que se não virar herói nacional, estrela global, também não tem por que desanimar. Garantir o futuro da família, proporcionar grandes memórias às pessoas ao redor, inspirar milhares, talvez milhões, levar a bandeira do Brasil pro topo do pódio, quem sabe chegar no hall da fama do UFC. Olha só quanta coisa maravilhosa tá ao alcance do cara. Então se preocupar só com popularidade não é uma boa. Talvez por isso os outros pesos moscas patinaram no passado. Quiseram demais a aceitação de um grupo que talvez nunca terá interesse. Fala pra convertido mesmo, foca no treino, tem o braço levantado e já tá bom demais. Volcanoves que é peso pena, não é um grande vendedor de pay per view, também é baixinho e olha só a reputação que o cara construiu no meio. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos, o que vocês acham que o futuro reserva ao Pantoja? Tanto em relação à dificuldade dentro da categoria, adversários e a poder de estrela. Vocês acham que ele consegue crescer com os resultados, né? E avançando, sendo conhecido no Brasil e virar de repente o nosso José Aldo 2.0? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Não fecha essa janela sem clicar no joinha, sem deixar o like, por favor. É a forma de você retribuir o nosso trabalho. E não perde a resenha de ontem que eu falei sobre o fim da carreira de Kobe Covington como a gente conhece. Não tem mais pra onde correr. Acabou o método, acabou o personagem e pra entender tudo você clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.